Música 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 O pessoal da Nostia, o Rádio é a presença. Que é o que é que é você? O que é essa palestra? A mão, a mão, a mão! Vem cá, solteiro, bate palmas, grita o único bem forte. Solteiro, vim cá, sorte, solteiro aqui sem sorte. Se inscreva no canal.